Silêncio no estúdio, por gentileza, respeitem o trabalho. Respeito digital, tá, gente? Porque é digital, vocês querem ficar atrapalhando? Eu, hein, se eles são chatos, é o trabalho deles. Mentira. Olha só, estou com o maravilhoso Thiago Abravanel. Como é que tá? Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, né? Esteve aqui no meu programa, uma entrevista deliciosa. Se você não assistiu, precisa assistir. E aí, como o Multishow me desafiou primeiro a ter um talk show pela primeira vez, eu tô nessa aventura louca. E agora a gente vai confeitar um bolo, então o Thiago Abravanel também é a primeira vez. É a primeira vez, mas acho que dá pra ser criativo. Eu tô achando também. Vamos brincar aqui, eu vou te fazer umas perguntas, a gente vai jogando coisa em cima desse bolo e depois quem vai experimentar? Eles. A equipe. A equipe. A gente não vai meter a boca nesse negócio que a gente vai aqui sem querer zoar. Tá bom. Primeira pergunta. Diga. Thiago, tu acha que manda bem na cozinha? Não mando bem, no garfo só. No garfo, só na hora do comemê valendo. Só na hora do comemê valendo, porque eu não sei cozinhar nada. A pessoa que vai na tua casa, então, não fica contando com comidinha do Thiago Abravanel, não, que a gente vai pedir mesmo no aplicativo, é isso? Do Thiago Abravanel, não, mas do meu marido, meu marido cozinha bem. Ah, Fernando Cozinha? Cozinha, é. Que coisa boa, tirou onda. Ali, ó. Você tá levando a sério? Eu tô levando a sério. Tá, então tá bom. Clima chato. Desculpa aí. Café com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Os doidos pro café vão me matar, mas... É. Eu comecei a tirar agora há pouquíssimo tempo, aí como minha esposa também tá tomando sem açúcar há mó tempão, eu falo pra ela, e amor, tô amando, mas sempre vem assim quando eu acabo de comer café, minha boca dá uma trincada pro lado. Eu não fome muito café, eu gosto de chocolate, aí chocolate eu gosto. Chocolate barra de chocolate ou achocolatado? Achocolatado. Ah, é uma delícia. Gelado ou quente? Gelado. Geladão, né? Gelado. Gelado. Pô, esse vem lá da infância, hein? Eu sou do time do gelado, tu bota assim o misto quente depois no geladão, assim, ó. E molha? Ô, coisa boa. Eu gosto, não. Não gosto, não. Você fez uma cara. Muito gostoso. Muito bom. Eu gosto real. E tem muita gente que faz isso com pão no café, sabia? Sim. Só pega o pãozinho e molha no café também, dá essa que a gente chama de chuchada. É, exatamente no café mesmo. Você no café, você fala no chocolate. Próxima pergunta. Falando em doce, a sobremesa que tu não consegue comer um pedaço só. Bateu ali na frente, tu tem que ir em... Ei, ei. Nenhuma? Não, eu gosto. A sonoplastia. A sonoplastia é boa, né? É... Eu gosto de... Como é o nome daquele negócio? Pudim de leite condensado. Leite condensado. Cara, eu acho que se jogar a sobremesa da vida das pessoas, do brasileiro, o pudim acho que fica ali em primeiro lugar. Não é, galera? No top 5. Difícil alguém falar, ah, não gosto de pudim. Brasileiro, brigadeiro. Brigadeirão. Brigadeiro da minha avó, velho. Você não tá entendendo? É mesmo? É de chorar. Hum... De chorar. Vou parar. Vou fazer um brigadeiro pra vocês. Felicidade. A gente queria fazer festa de aniversário para ter o brigadeiro da minha avó. Sai. Na infância, tu era criança que catava os doces da mesa, nas festas? Ou era o X9 que entregava os coleguinhas ali, ó, tá comendo ali, não pode ainda não? Os dois. Eu era o gordo que ficava com a ideia de quem pegava antes de mim. E aí eu escondia pra pegar depois. E tu escondia pra pegar depois, faz sentido. Parte final. Portugal comenta a experiência, agradece e depois prova um pedaço. A gente não vai provar, não. A gente vai entregar na mão das pessoas, tá bom? Tá bonito, vai. Tá bonito. O seu ficou lindo. Vou fazer o meu triste aqui. Ah, não. Mas o seu tá conceito. É uma coisa conceitual assim, sabe? Tipo um naked cake. Tiago Abravanel é esse coração gigante. Essa pessoa que não deixa o outro ficar mal e triste. Você não pode perder esse bate-papo maravilhoso, delicioso que eu tive com essa pessoa incrível. Fica ligado no link que tá aí na entrevista. Tem link em quê? Você não tem que ficar ligado no show porque o programa passava pra você assistir. Obrigado, Tiago. Obrigado. Arrasou no seu bolo. Eu vou vender lá no Nanica. O cara do segundo nich do over aqui, eles vão vender lá no Payaldas. Ele vai na entrada no sol. Isso é muito. Vamos.